Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso 24 Horas! Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir, o quê? Ih, o que é isso, hein? 24 Horas! São 8h58 e começam 24 Horas da Colônia de Férias! Foi isso! Pra quem chegou aqui do nada, oi, gente, eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu nosso canal, que elas conversam tudo de novo. 24 Horas é um quadro aqui do nosso canal, que a gente ficou 24 Horas nos lugares e a gente já ficou em vários lugares. Fala um lugar. Cemitério. Beleza, Felipe! Na cidade abandonada. Praque aquático. Fala um lugar. No parque. Eu, eu, eu! Fala um lugar. A gente vai em vários lugares, muito da hora. Então assiste aí, que é bem da hora mesmo. Inclusive, se você quiser, que a gente faz um 24 Horas na sua casa. Na sua casa. E hoje estamos aqui no NR Acampamentos. Mano, que lugar maravilhoso. Vocês vão ver imagens daqui a pouco. Tava sozinho dançando. Tava sozinho dançando, pessoal. NR é o pessoal que estava com a gente lá na ilha Loures. Eles estavam lá na ilha ajudando a gente com monitores, entretenimento ali e tal. A gente já gostou tanto desse que a gente falou assim, vão pra lá. A gente já vem direto da ilha, mano. A Glenda só que foi pra casa. E o Dan também. E o Ricardo também. Mas nós falamos que vamos. Então nós estamos assim. Nós temos nem roupa mais. Temos nem roupa. Nada. Você não tá entendendo. Chegamos. Então já vai deixando o seu like aí. Porque vai ser um 24 Horas muito legal. Tem trilha. Tem muita coisa top. Deixa aí 200 mil likes pra mais 24 Horas. Se inscreve no canal que estamos rumo a 9 milhões. E ativa o sininho de notificação porque temos dois vídeos por dia. Agora vamos tomar café? Vamos tomar café. Vamos tomar café. Vamos correndo de foda. E também no 24 Horas. Bom dia, queridos. Eles estavam na ilha com a gente. Quito, Fih, aaaah. E o resto do pessoal que tava na ilha com a gente vai vir também, né? Estão chegando. Ah, boa. Então, fechou. Feliz de café, mano. E isso tudo aqui é pra gente porque tá sem a campanha isso aqui hoje. Porque hoje é segunda. O pessoal não tá de férias. O NR é nosso. O NR é tudo nosso, velho. Mas olha o limite que fala a música pra gente. Não. Momento musiquinha. Todo mundo toma café. O vive a Glenda. Ela deu bolo na gente. O que é que um bolo com raiva do outro falou? Eu tô bolado com você. Vamos lá para o campeonato mundial de... Munhequinha. É Munhequinha. Eu tô no time da Gantos. Jair, 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 Jair. 3 a 0, Luiz. 3 a 0, Luiz. Vemos que a munheca do Lulu é bem flexível. Gente, vamos andar de cavalo? Vamos! A gente foi para o quarto para trocar de roupa, para colocar calça e tênis, porque agora a gente vai andar a cavalo. É andar a cavalo, não de cavalo. Eu dei uma leve maquiada aqui. Nada no olho, né? Só na base mesmo, no rosto. Porque os cavalos não são obrigados a me ver do jeito que eu estava, porque todo mundo botou calça. Preparadíssimo para andar a cavalo. Eles são muito fofos. Olha, eles estão morando lá. Que fofos. Tá dando beijinhos. Que gracinha, gente. Que colocamos. Hoje a gente está muito arrastando. Você tem medo, Relu. Mas você vai perder seu medo hoje. Trauma. Trauma, isso. Não, não. E o estilo para andar de cavalo? Ó, esse cara está de balanciaga, de fã. Segura. Tudo bem? Ah, por enquanto está. Se gana é gente boa. Aí, ó. Tá vendo? Vem seu somedo. E aí, Fernanda? Tudo bom? Está parecendo uma pessoa que vai andar a cavalo mesmo. Assustou com o drone? Já piquei com o cavalo de espronto. A Fernanda cagou da piada. Até no horário de desespero dela. Vem cá, cavalo. Vem cá. Adorei. Eu só queria deixar claro que eu estou com muito medo do meu celular cair. Gente, pelo amor. A gente vai fazer uma trilha grande? Se quiser, sim. Yeah. Luiz está com medo já. Você achou que era só lá dentro, Luiz? Vai cair no morro. Acabou para a cara, Enem. Vamos ver se eu saio rolando para lá. Para quem estava com medo, o Luiz está bem... Está fazendo, chegando perto do cavalo dos outros, fazendo... Isso faz o cavalo andar mais rápido. Olha que horror, querendo passar de todo mundo. Agora a gente vai subir uma trilha. E, mano, isso está muito crepúsculo, cara. Olha que top. Todo o cenário mudou, escureceu. Não, está muito da hora, cara. Gente, cansei. Cansei vim para o carro. Vamos junto agora. Esse carro aqui, esse cavalo aqui, ó. É bom, gente. Porque aí tem o arzinho aqui, entendeu? Estou brincando. Mas é porque estava doendo já. Já deixei para lá, gente. Já deu para passear. O Lulu comentou uma coisa que é real, né? Aqui o tempo passa muito rápido, mano. Olha isso. Já são 11h47. É porque você está entretido ali. Aí você acaba esse exercício. Agora a gente vai fazer o quê? Tirolesa! E depois da tirolesa, a gente vai descer num tobogã que cai num lago, no meio do mato. Olha ali, ó. Vou mostrar para vocês. Olha, mano. Que demais, cara. A gente vai descer e cair aqui. Mas antes de molhar, a gente vai na tirolesa. Como eu amo uma tirolesa, cara. Eu quero morar aqui. Posso? O que é que a Fernanda quer fazer isso? O que é que eu quero fazer? Bater as cabeças sem isso. Mas você está sem idiota. Você está sem o cabelo. Você vai machucar. O que é isso no seu rosto? O que é isso? A sua beleza. Vamos, vamos. Um, dois, três e... Mano, muito bom. Muito bom, sério. É assim... Libertador. Parece que está voando. E na chuva ainda. Que incrível, sério. Que experiência. Eu ficaria o dia todo andando tironezco pra baixo. Mano, olha que engraçado. Agora a gente vai descer o tobogã. Ele estava sem noção, né? Isso, a gente precisa te colocar o colete, ó. Esse blusão. Ô, gente, o Lula está com muito medo. Você tem que vencer seus medos. Não é medo, mano. É o quê? É por causa que é o seguinte... Então tá bom. Não, não. É porque é o seguinte... Está chovendo, aí eu estou com medo de ficar com frio. Não é medo. Não, mas... Parece que o campeonato é futebol americano. Fala! Um, dois, três! Fala! Que isso! A Juju quase jogou. A Juju quase jogou. A Juju mais da rede. A verdade é, e aí? Uma e quinze horas de almoçar, mas nada de acabar a nossa aventura, meu filho. Depois vai ter prova muito legal. Depois vai ter caiaque, né, Fê? Vai ter muita coisa legal. E ô, Luiz, você tem que animar de com a gente. Vamos, Luiz. Mas eu vou animar. Ah, ô. Você está muito desanimado, Luiz. Está muito desanimado. Então, bora. Bora almoçar. Bora encher de energia de novo nossos copos. Você viu quem é o convidado nosso para comer hoje? Ah. Olha lá, se liga lá. Está na mesa já. É a primeira a comer. Obrigada por guardar a mesa para a gente, viu, Cristiano? Valeu, valeu, valeu. Nossa, eu não tinha filmado isso. Batata frita. Sobremesa. Olha. Eu falo muito disso aqui, viu, cara? Qual que é essa? Siricaia, que chama. A galera que veio aqui mandou direct falando dessa sobremesa. Vamos ver. Vamos provar. Nossa, olha que maravilha. Meu Deus, sorvete, cara. Maldade, hein? Eu peguei muita coisa, velho. Porque foi tudo muito bom, Luiz. Eu também saí pegando tudo. Vai com a cara bonita. Tá, Luiz também pegou tudo de tudo. Olha, pegou a carne, pegou o peixe. Depois você passa pro que chama logo que tá sem ver. Ah, é verdade. Você não colocou comida, eu vou te passar. Qual é a coisa? É, chegou lá, Luiz estava na ilha com a gente, Tião. Olha quem tá comendo com a gente. Tião, Ronaldo. Tá todo mundo tão concentrado na comida que nós tão nem falando. Olha, o filme já acabou. Já acabei. Que isso, já tamo na atividade. Que isso, já tamo na sobremesa, garoto? Ah, vocês demoraram muito. É, então vai. Tipo, não tem como... Não é por... Nossa. Quem tá pensando? Mano, tem pizzaria. Nossa, vamos hoje à noite, por favor, hein, mano. Super anima. Vamos. Olha que legal, gente. A boutique aqui vende as roupas do NR. Olha que lindas, mano. Que coisa americana, sério. De futebol americano. Eu quero comprar. É distante as coisas, a gente tá com preguiça de andar. E agora a gente tá indo pra onde? A gente acabou de almoçar, descansamos e a gente tá indo no rover. Ela falou, é uma brincadeira, sei lá. Gente, olha o que aconteceu quando eu saí do carro. Ai, Cami. Só acho que ele foi com tênis, né? Só acho que ele foi com tênis. Daqui a pouco a gente vai se sujar todo de lama. A gente vai numa atividade muito legal. Gente, é claro que vai dar ruim. É claro que vai dar ruim. Nossa. Ai, eu vou voltar. Aloysio, Aloysio. Não tem como voltar, já é. Vai ficar seu Havaiana, hein. Vai ficar seu chinelo aí. Alas, vai, Aloysio, Aloysio. Nossa. Agora não tem volta mais, já é. Aloysio, vai molhar. Aloysio. Aloysio. Vai esfregar, vai esfregar, vai esfregar. Vai para as noites. Calma aí, galera. Eu vou voltar. Vai, Patrick. A gente está confiando em você. Vai, R7. Dois em dois, Patrick. No balança e desce, né? Olha, você fica encostando na água demais. Vai, Patrick. Força, Patrick. Ae, pegou o hit. Pegou o hit. Foi, foi, foi. Está quase. Falta pouco. O Felipe é um ótimo ajudante de time. Na moral. Falta pouco não. Falta muito não. Falta muito. Falta pouco. Ae! Mano, olha a mão do Patrick. Ai, pela amor de Deus. Deu sorte do Juiz, foram os quatro primeiros que aconteceram em sua vermelha. Isso que já aconteceu comigo uma vez. Ele já tava com calo, aí o calo estourou. Isso, isso. Calo de academia, porque é um cara muito forte. É, igual a minha. Agora a gente veio nesses brinquedos aqui, que chama Rover. Ele dá loop? Sim, ele dá um looping. Mesmo assim? Sim, mas não é força, é estratégia. Tem que ter o gingadinho, entendeu? Caramba, eu tenho igual uma skatista mesmo, muito radical. Oh, que gracinha! Pode passar a mão? Pode, cara. Ai, meu Deus, que fofo que ele é. Essa é a mais linda. Olha, gente. Caramba, agora a Fernanda tá muito útil. Olha, o Felipe foi ajudar ela. Quase dando 360, Fernanda. Isso ficou pior do que a Fernanda. Deu ruim. Deu ruim, deu ruim pra mim, não. Eu aposto que ele me julgou. Achou, ah, que lá não conseguiu, que medo, que não sei o que, eu vou conseguir. É difícil demais. Dá medo. Mas é legal. Você tá com a cara, tipo, me tira daqui. Você não vai perder nada. Bom, galera, agora é a hora do circuito Brutus NR, que é um circuito muito top aqui. Vamos ter quatro estações, então. Temos quatro pessoas no time. Esse é meu time. Nosso time é o campeão. Tem o time de lá. Se apresentem. Aqui é o NR, mais que campeão. Os dois grupos vão na mesma hora. Então, quem chegar primeiro, ganha. Então é isso. Vocês vão acompanhar aí com várias imagens. Temos muitas imagens. Vamos começar, que eu tô ansiosa. Já dividimos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Gente, vamos lá. Mais, mais que campeões. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, Patrick. Vamos, Patrick. Vamos, Patrick. Vamos, Patrick. Vai, Taini. Vai, Taini. Vamos. Vai, Taini. 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 A Thayne tá aqui, a Ana tá chegando, a Ana tá chegando, a Ana tá chegando, ó, a Ana chegou, a Ana chegou, a Thayne tá lá na frente, Thayne passou, a Ana tá no meio, terminou, né, atrás іbnou, a Ana, vai s'olha, vai s'olha, vai s'olha, vai s'olha, vai sôr. Ha, qu walking? Nossa, não precisa nem de ir, Luiz. Perdemos já. Esse é por cima? Esse é por cima? Vamos, 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 vamos. Ih, eles erraram, eles erraram. Camila está vindo aqui. Vai, Camis, vai, Camis. Foi. Vem lá, Pepe. Vai, 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 baixo, 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 baixo. Vamos, Luiz. Vai, vai, streams. Baixa, baixo, vai. Vamos, Luiz. Não confere mais você, Fernanda. Vamos, 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 vamos. Baixo, baixo do baixo Baixo, baixo Vi, aqui é só segurar Agora, só segura Só segura na corda Segura na corda Isso, isso, isso Segura na corda Ai meu Deus, eu tô morrendo Vem nada, vem nada Vamos, bate na placa Vem A gente pensou em desistir Nunca desista Mano, eu nunca achei que eu ia falar Uma mensagem Uma mensagem positiva Conta pra gente o que que foi O que que vocês acham que foi errado ali O que que seu time perdeu Não, na verdade, qual foi a dificuldade Cada um, né A dificuldade maior minha foi na parte da gangorra Que eu tive que segurar com as mãos e minha mão tá machucada Isso foi, doeu bastante Mas você foi bem, foi bem Foi bem, foi muito bem Ele saiu primeiro, disparou primeiro É que eu já faço crossfit há um tempo Eu sou muito boa É sério, o que aconteceu? Até agora, machucou meu pé O seu foi na corda A corda, você caiu A gangorra, eu acho que a gangorra foi pior Como eu não sei nadar É uma complicação que eu tenho Na hora do rastejamento, eu engoli lama demais Voltar acabou comigo Ah, porque você errou no início Passou por baixo, né Passou por baixo, e era pra passar por cima Outra coisa, parece que é rasinho Era fundo, né Você pula, aí pra andar você tem que fazer o sol É Mas parabéns pra equipe de vocês Parabéns, parabéns Vocês foram muito bem, muito bem mesmo Qual foi a sua dificuldade maior? O Patrick A sua dificuldade maior? A minha foi a parte do equilíbrio Ah é, equilíbrio e outra coisa Desesperada que a pessoa tá do seu lado Você começa a desequilibrar Eu vou te falar que o pneu, ele me travou muito Só que o Jean já tava muito na frente E aí eu com o pneu pesado Quando eu vi que o Jean já tinha acabado Eu falei assim, mano, nem vou mais Nem vou mais Só que quando gritaram que a Fernanda tinha errado ali Eu falei, bora E aí minha perna que tá toda arranhada Porque naquela lama ali, doarde Então eu perdi meu joelho No último momento que eu pensei em rodar Bati no Luiz e o Luiz salvou o time A minha dificuldade foi lá, mano Você anda e parece que você tá 50kg em cada perna Mas é isso, time, ganhamos! E ganhamos o quê? Nada! Nada! Ganhamos diversão, vai Agora, vamos... Não podemos parar! Vamos stand up também Você vai fazer a gente rir? Entendeu? Tá parecendo que quebraram o ovo na sua cara Sabe, é, mas que é povo que passa de faculdade, olha isso Eu esqueci de falar, mas é isso que eu ia falar com vocês Que eu nunca achei que ia dar uma mensagem positiva pra vocês Mas eu quero dar, é isso Moral da história Não desista Mano, eu pensei em desistir lá na terceira Porque o povo saiu na frente Quem disse? É a história da tartaruga e da lebre, real Enfim, é isso aí galera, não desista do seu sonho e escorra atrás E toma um banho também, né? E toma um banho é bom A galera já veio depois da disputa pra cachoeira Olha esse chuveiro aí, onde que liga ele? Olha só lá viu, é uma pedrada aquilo ali Vai bater na cabeça, mas boa demais E essa é a cachoeira, você tem que fazer um pedido Já fui ali embaixo e já fiz o pedido meu É a primeira cachoeira que não tem água gelada na vida Na moral, muito boa Agora estamos preparados para o caiaque E para rir um pouco na startup Vocês não estão entendendo Aqui é muito grande, a gente tá andando de carro Pra te fragilizar, pra gente poder fazer todas as atividades Pra fazer tudo Isso, que nós estamos no NR2 Tem o NR1 também A gente ainda tem que fazer Ó, meta de likes Meta de likes, 200 mil likes A gente faz o 24 horas no NR1 Mais uma vez Tem um acampamento muito top Olha que fim de tarde maravilhoso que a gente tá tendo Fim de tarde não, quantas horas aí gente? 5 e 10 5 e 10? 5 e 10? Fim de tarde então Você vai de que Fernanda? Stand up ou caiaque? Caiaque eu também Lulu, você vai de caia de stand up? Faça a gente rir então hein Eu não me canso dessa piada cara Para, é muito boa Tá tranquilo Fefe? Tô tranquilo Nossa, o Lulu já tá dando a volta lá de stand up Ó lá E a gente não conseguiu passar Também veio pro mato igual nós Você vai cair agora ou depois? Como assim? Cai aqui Nossa, Fernanda Olha isso mano, o que você tá tentando fazer? É lógico que ia dar ruim Gente, a dona Juju perguntou se podia ir duas pessoas no caiaque Você falou dona Juju, eu pensei que ia ter aquelas cozinheiras, tá ligado? Falei assim, não, aquela dona Juju, a cozinheira Um em pé e um como se fosse aqueles cachorrinhos sentados Naquele lance ali, quem é o cachorrinho? Olha aqui Nossa amor, aí Seu cachorrinho, amor? Onde será que cabem aí? Ô louco Eu acho que era legal a gente ir pra piscina agora Vamos então E tem o lanche da tarde também Ah, eu tô com fome já Aquelas que você falou Ah, eu tô com fome já Não, pedindo, demorou Lanche, demorou Já tô ligando tudo Aqui Juju Uma minhoca É uma minhoca mesmo? Fernanda, você pegou uma minhoca na mão? Ué não Ah, que samba Você vai falar não, você tá fogando Mas é calzinho Calzinho Ligou o tobogã Yes Agora 3 Partiu Yeah Nooo Yeah De novo, de novo, de novo, de novo Pra sempre Pra gente vir pra essa piscina aqui agora jogar um vôlei Mas a água ali tá geladaça Porque aqui ó É aquecida Então eu vou deixar esse vôlei pra Pra quadra do lado de fora Tem quadro lá de fora? Então vai ser quadro lá de fora Olha Nossa, que maldade Que maldade, meu Deus Gente, a gente tá se divertindo pra galera Mas a gente já esquece de comer Mas quando a gente come a gente fala Mano, que maravilha, né? A gente não sente fome Mas quando sente fome Misericórdia, parecendo uma louca Esse aqui tá muito em acampamento de escola Olha esse aqui O Luiz tá aqui do lado, ó Ele já me emprestou o shampoo Agora, olha esse aqui velho É muito legal, mano Para Já tomamos banho Já passou a maquiagem de novo E agora a gente vai descer pra escalada Escureceu já, ó E olha, olha nós A pobreza Que nós viemos já fazer Olha Chicleteira Chicleteira Ela Chicleteira Chicleteira Não, não dá Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Boa Aê, Fê Aêar! Tem muito que agradecer as árvores que fizeram parte da minha infância Elas me ajudaram As árvores somos nós Luiz! Será que cê vai conseguir și? Temos um desafio! Boa, temos Vai Luiz, boa sorte! Cadê o Peter Parker? Desviste em você Lá vai Miranha Lá vai Miranha Lá vai Miranha Lá vai Miranha Olha isso, no caminho O que a gente achou? É um monte de comida Olha ali Tudo ali, biscoito Gente, isso é que top Olha aqui embaixo Era o que que é? O que que é, será aqui? A cozinha? A dispensa, não Não faz sentido E é que lindo aqui, mano Caramba, olha Muito da hora Dá pra gente fazer uma banda real Na escola de rock Na moral Parabéns pra você Música 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 Eu não é filmeiro que é Uma lesma! Ela vai chorar Uma lesma! Olha, aqui é um salão de eventos Que da hora, dá pra apresentar lá, ó Houve um barulho dentro desse galpão Tô com medo O que você falou? Para! Felipe! Amor, amor, amor Olha atrás você, olha atrás, olha atrás Para! Que nada! Ah, que medo! Você escutou um barulhão? Eu escutei barulhos, mas deve ser alguém Nossa, velho, aqui no escuro, olha, é estranho Eu escutei um barulho O povo foi pra pizzaria, vamos pra pizzaria que nós tô fazendo aqui, boiano Chegamos na pizzaria Olha! Já tá com medo, mano, elas tão dando mole aqui Pizzas, olha que maldade Meu Deus, que maravilha Que maravilha A cara mais de tinta Eu nunca vi pizza nesse formato, mas... Ela veio assim dela Ela veio e veio desse jeito Trouxa Mano, olha isso, calafrango Calabresa, franca, tupiri Nossa, olha isso Eu já peguei a de franca, tupiri também Que é de lei, né? Já garantiu, né? Já garantiu Agora eu deitava e dormia, viu? Mentira, temos muita coisa pra fazer ainda A Fernanda aqui, ó Pô, ela queria pegar minha pizza Sério? Ela pegou... Não, eu peguei a fritz Não, eu amo isso Você não virou de novo? São dez horas e a gente tá indo agora pro museu, não é isso? Sim, eu tô muito assim, ó Mas o que tem nesse museu? Ah, nós vamos descobrir Então, bora Começou a chover e tá fazendo muito, muito frio Choveu assim, chuvisquinho Mas talvez piore Duuuu, que tanto de cama Duuuu Parece exército Muito legal Véi, mas deve ser uma bagunça Eu vou te falar Que eu gosto das coisas minhas organizadas Minha mala Então, tipo assim Quando eu fiz que meu shampoo tava lá no banheiro A Ilha Loures O quarto da Camila era o mais bagunitado Era mesmo? Ah, era sim Eu queria ser organizada, não sou Muito legal, mano Eu quero vir acampando Eu quero vir acampando, véi Eu quero vir com muita gente Me chama aí Na próxima escola que vem A gente tá no museu da Revolução de 32 Que a gente sempre passa Durante o dia A gente nunca passa Durante a noite E é um lugar Onde não tem luz Porque ele é inteiro de vidro É sério? E a gente vem de dia Então a gente tá fazendo Tem uma experiência Que é nova pra mim Eu, por exemplo Que legal Nunca passei aqui a noite No escuro Então a gente vai usar Lanterninho Mentira Ah Sem lanterna Eu vou pegar a minha aqui agora Porque eu tava saio Imagina a noite Você dormindo E você só ouvi isso aqui Tá amarrado Eu vou na hora Eu vou embora Que susto Aquelas, véi Tô brincando Quais são as nossas atividades Pra hoje Agora Vai fazer um duelo de dança Na balada Ah, boa Competição de dança Olha onde que é a balada Ali, Felipe No galpão de eventos Fernanda A gente tinha passado Naquela hora Ouviu o barulho Ó, que isso Imagina uma festona Que top Com muita gente Deve ser irada Vamos assustar a galera Pô, essa dá medo Para de usar a máscara pesada, Luiz Não, Luiz Tira essa máscara Vai, Juju Que legal Lá embaixo Tá cabuloso Agora Vamos para Competição de dança Você já sabe Vota lá no meu Instagram No stories Seguinte Teremos duas Competições de dança Uma vai ser do pessoal do NR As duas aqui, ó Tay versus Ana Quem vai ser melhor E da nossa equipe Juju e Patrick Que que vai ser melhor Que que o Luiz Tá fazendo ali Diretamente daqui de cima Com a galera Do outro espaço E vou poder Dar pra lá Com o treino Beleza, então A blusinha Sensacional Mas vocês votam Lá no meu Instagram Da minha equipe Quem? Patrick ou Juju Agora vamos ver Equipe NR Que legal Gente, o que o Patrick tá fazendo? na equipe do nr eu vou voltar na tiny você vota em que é aí? meu voto vai na Ana comprou, comprou nr, Ana eu vou votar na tiny, acho que ela desabrochou DJ The City vocês vão poder votar lá no Instagram da Camila que é esse daqui que está passando aqui agora é a nossa equipe, seu voto meu voto vai na Juju acho que a Juju revolucionou a dança contemporânea a Juju DJ agora você, DJ eu acho que a minha câmera acabou a bateria a cara da Juju aqui a câmera acabou a bateria, não tem foto não amiga, calma, nos próximos vídeos você tenta mais, não desista eu tô me sentindo high school musical essa é a letra agora chegamos no ginásio e vamos na competição de vôlei primeiro já estamos aqui ó, divididos 5x5 todo mundo tá praticando esporte, a gente também tá praticando aquele do Michael Phelps, nadar qual que é o dia preferido do basquete? qual? sexta boa garota gostei não só do basquete, como de todo mundo, porque sextou, né? vamos, vamos, vamos desviar outros mistérios bora família, vamos descobrir mais coisa tá rolando mais ping pong aqui ó, só que aqui elas sabem ae, vamos lanchar pra dormir um cajinho e acordar daqui a pouco pra gente ir nas atividades da madruga, não é mesmo? e a gente tá aqui num salão novo que vocês ainda não viram tem sofazinho ah, segura aí tem aqui umas frutinhas, uns sucos galera, tem um monte de gibi, mano que demais eu amava tanto a turma da Mônica, cara amo, né? vou tocar pra vocês a única coisa que eu sei e olhe lá desculpa pra quem sabe tocar piano e quem sabe tocar do ré e fá sabe que não é assim só fiz isso mesmo olha que maldade que chegou aqui coxinha meu Deus, isso aqui é muito bom eu pedi pro Kito contar a história de que errou pra gente ai, eu amo a história de que errou reza a lenda que aqui, antigamente, existia uma tribo de índios e era um lugar sagrado eu tava fazendo um evento aqui tava voltando a hora que eu tava voltando pro chalé dos monitores que é o chalé que me chama chalé dos peixes tava vindo pelo lado da represa eu tava vindo na boa e aí eu senti que tinha alguém vindo atrás de mim falei, pô, deve ser o Beto que tá querendo me dar um susto, né? falei, sozinho aqui o cara vai querer dar um susto e aí eu comecei a andar um pouco mais rápido e eu ouvindo o passo mais rápido atrás de mim comecei a andar um pouco mais rápido aí eu peguei e virei pra tentar ver quem era e aí, seja lá quem era subiu pro mato, pro lado do mato e eu, ô Beto, sai daí não sei quem aparece não apareceu aí eu falei, vou continuar andando se vier atrás de mim eu vou virar pro outro lado porque se for pro mato porque do lado de cá é a represa, né? dos caiaques falei, pra água não vai ter como correr comecei a andar dito e feito passo, veio eu peguei e virei pro outro lado que veio pro outro lado seja lá o que era sumiu pro lado da água mas eu não ouvi barulho de água nem nada falei, agora vou correr, né? agora vou correr aí eu comecei a correr aí eu senti na cama falei, o que eu faço, né? peguei e tranquei a porta a hora que eu peguei e tranquei a porta fiquei preocupado de repente a porta cara, fiz um negococinho na porta aí eu peguei e abri peguei e abri saí, deu uma volta no chalé eles deu uma volta no chalé porque eu achei que estavam me trolando peguei e entrei e falei mano, eu vou me tranquear eu me tranco no chalé não tenho que dar errado, concorda? tá lá fora, eu me tranquei no chalé não vai ter o que dar errado acreditem que vocês quiserem ou não o som ligou, cara um som que eu usava pra ouvir música de liga o som ligou e ele entrou como se fosse uma estação de rádio fora do ar, sabe? ele só ligou tirei da tomada parou estranho vou dormir e beleza dormi a empresa chega no outro dia pra mim e fala pô, o que vocês estavam fazendo? você não falou que ia no churrasco? eu falei, eu fui no churrasco tinha três monitores vestidos de índio andando pelo acampamento que a gente viu que estava escuro vocês estavam fazendo alguma atividade a gente não entendeu nada aqui não tem história de terror ninguém morreu ninguém mas as vezes uma luz acende uma porta abre se você estiver dormindo e uma luz acender uma porta abrir pode ser um índio que vai pegar uma pressionada bom mais tarde teremos labirinto trincheira às três da manhã mano agora que eu já comi eu vou dormir já deu essa história pra mim tchau galera agora a gente vai no labirinto mano nossa eu não sei nem o que esperar disso o que você tá eu também não sei o que esperar disso eu tô com medo olha o labirinto na frente olha olha que doidira olha que doido é dá pra você beber água antes de ir é você vai precisar então vamos direita ou pra esquerda eu acho que é melhor a gente se dividir não acho que é melhor a gente se dividir se dividir? aham vai escolher o lado ruim que a gente escolheu o lado cheio de mato ou será que é todos os lados assim? ai caralho tem o cachorro aqui do lado não vai gente não tem saída aqui mais não não tem alguém zoando tem alguém zoando claro que tem aqui não não tem mesmo não então bora o Luiz escolheu o lado errado eu falei que é o outro tira uma ideia tudo que o Luiz fala a gente vai do lado ao contrário boa então bora é tem dois caminhos aqui agora tem dois caminhos galera tem três caminhos agora nossa entrando aqui tem dois eu vou falar com você se isso aqui fosse de dia e fosse uma competição quem sabe a gente faz um vídeo só desse eu acho que eu ia perder real agora é bom medo é reto eu acho que chegamos não sei não chegamos yes ah Kito você também queria dar um susto na gente né Kito só tá fazendo cocô mesmo estamos indo para a trincheira Kito explica pra gente o que é a trincheira a trincheira então a gente tá aqui numa trincheira da revolução de 32 significa significa que tropas ficavam aqui aparentemente eram tropas de São Paulo que queriam defender a invasão do pessoal que tentava invadir por Minas aqui dentro dessa trincheira eles se escondiam jogavam um mato aqui por cima para armar emboscado ou seja se chegasse um outro exército eles saiam daqui de surpresa pra prender os outros os inimigos não super sapo ali amiga tô com medo tem umas caveiras ali olha mas grudando o cabelo eu tô com muito medo desses bichos olha isso olha isso no que era a parte que eles guardavam os ouro deles ó as joias com a arte da blogueiria fazia rango que isso fazia as comidinhas esse é o fim chegamos a saída eu acho que a gente tá mas acho que a gente vai ter que voltar por dentro solteramento a gente vai ter que voltar por dentro ele não olha essa tá cabuloso tá muito cabuloso olha o vento batendo que terror olha nooo cê tá com medo amiga? não eu sou gente eu tô com cheiro de barbeiro vambora vamo entrar vamo voltar vamo voltar então é o seguinte a gente saiba numa parte de trás aqui não o sapo não nessa parte aqui da saída é uma parte bem antes do nosso carro então a gente vai voltar por dentro é isso vamo voltar a gente conseguiu fazia chegamos agora sim agora sim completamos ou que rolê viu foi demais as aranhas esquisitonas só as aranhas diferentes e tinha muito sapinho também legal né foi foi eu animava 24 horas lá dentro o Felipe já não falou que não teria coragem tem muita aranhas deixa aí nos comentários tem muita aranhas chegamos aqui na onde? no cruzeiro e essa cruz pra gente ela é muito importante porque ela é símbolo da construção do NR trouxe essa cruz nas costas quando o NR foi pronto que doido pra pagar a promessa que ele tinha feito pros funcionários quando tava construindo a NR chovia muito achavam que não ia conseguir acabar a obra ele virou pros funcionários e falou ó se acabar eu faço uma cruz com o dobro do meu tamanho e levo nas costas não tem bem o dobro do tamanho dele mas quase aí ele trouxe a cruz nas costas carregando e os funcionários vieram todos juntos então pra gente é um símbolo de que quem quiser é só acreditar que dá certo isso aí agora essa neblina tá dando medo? tá a terror? olha isso vai sair um vilão dali ó parece parece bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia tudo bom paraíso eu acho que a melhor refeição do dia não eu ia falar que era o café da manhã mas na minha opinião é o almoço não é o jantar você come e vai dormir nossa é bom demais você eu prefiro o café da manhã também você eu prefiro o almoço você almoço porque tem sobremesa você eu prefiro o almoço só eu prefiro a janta? só porque você já come e dorme nossa é bom demais aí comer e dormir a janta pode ser lanche a janta pode ser qualquer coisa e aí lanche almoço almoço tem dia que eu já acordo almoçando olha pra competição de piada agora já está preparadíssima para contar a sua piada e Luiz você que vai cantar? tá bem? vou cantar uma piada vai cantar a Barbie estava comendo né? e tal e ela pegou e morreu qual é o nome do molho? barbecue aproveitei que a gente está no acampamento minha piada vai ser de três pessoas que estavam acampando aí tinham três pessoas uma, duas, três pessoas três pessoas acampando aí é pra dar ênfase é pra dar ênfase as três pessoas um tinha um bafão e estava todo mundo tendo que dormir num como é que fala? todo mundo estava tendo que dormir junto no mesmo calma um tem bafo os outros dois os outros dois são normais bafinho quando você for falar você bate palma que a gente esconde debaixo da coberta e você fala aí o bafinho foi lá e pá, bateu palma aí na hora todo mundo escondeu debaixo da coberta a gente falou pode falar aí ele falou peidei a gente foi engraçada nos fez rir muito mas não é boa não né agora você volta lá no meu instagram qual piada ficou melhor finalizou 24 horas olha essa vista é linda olha já finalizamos mais que 24 horas são 10h28 olha que lindo esse dia essa vista nossa top 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 e é isso aí família deixa muito like 200 mil likes pra mais 24 horas se vocês quiserem que a gente faça um terceiro Nicolana de férias a gente vai lá pro NR1 se inscreve no canal que estamos rumo a 9 milhões então manda pra geral aí o canal e ativa o sininho de notificação porque temos dois vezes por dia você não pode perder nenhum fechou família muito obrigada a NR sério vocês são muito incríveis 24 horas que gravação incrível que foi aqui sério não gente e acampamento sério se você tiver oportunidade vem pro NR fala com a sua escola gente vamos acampar bora não sei o que não sei o que pede a diretoria organizar mano vocês tem que vir pra cá juro é muito é muito educacional é muito legal é muito divertido tem muita coisa muita atividade ontem menina você não acredita o sol ele comeu um escondidinho porque hoje ele tá escondido nossa então é isso família valeu amo vocês muito 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 obrigada por tudo tamo junto demais é nóis